Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos de maneira abundante em o nome do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. E a crença não envolve apenas um restabelecimento da saúde, a cura, a libertação ou mesmo uma prosperidade. A crença envolve uma vida inteira entregue na mão de Deus. Então, quando a pessoa crê de fato, ela se mantém na fé até o último segundo de vida aqui neste mundo. Essa é a crença inteligente. Porque a crença emocional fica satisfeita com o resultado momentâneo. Ela recebe uma bênção, ela recebe uma determinada graça e aí ela se acha assim. Bom, eu agora alcancei aquilo que eu vim buscar, então eu posso viver minha vida naturalmente. Não é assim. Não é assim. Porque nós sabemos que há um espírito imundo que opera nesse mundo. E que faz as pessoas sofrerem de toda sorte de doenças, enfermidades, problemas. Inclusive de depressão. E nós vamos ver esse texto sagrado de Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26. Jesus ensina, olha só minha amiga e meu amigo, presta bastante atenção. Jesus ensina que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos buscando repouso e não o achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então, eu quero mostrar para você um exemplo clássico, um exemplo claro disso. Nós temos esse testemunho lá de Moçambique. Essa jovem entrou muito depressiva, estava sofrendo muito, muitas dores na alma. E quando o bispo fez a oração, ela libertou-se e ficou muito bem. Então você vai ver o estado que ela estava e o estado que ela ficou em questão de minutos. Três minutos. E é sobre isso que nós vamos falar. Conectando com esse versículo que Jesus ensina aqui. Vamos assistir o testemunho dele. Um aperto. Um aperto. Vazio. Muito forte. Tem vontade de morrer? Tenho, sim. Muita tristeza. Por quê? Você sabe explicar? Desde quando que você sente isso? Muito tempo. Muito tempo? Você quer ficar livre? Quero ser. Como está agora? Estou muito bem, graças a Deus. Muito bem? Muito bem. Diferente? Estou muito diferente. Estou bem, estou bem, graças a Deus. Está feliz? Estou, estou feliz. O que está sentindo lá dentro de você? Estou com paz, já tenho paz. Saiu o peso, graças a Deus. Quanto tempo demorou a mudança? Três minutos, dois minutos. Está vendo? Você vê que maravilha? Quer dizer, o espírito da depressão saiu dela depois que o bispo Gonçalves fez a oração. Agora, foi suficiente? Não. Vamos ao texto novamente aí. Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares setos, buscando repouso. E não achando, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E chegando naquela casa, quer dizer, aquele corpo, acha-o varrido e adornado. Quer dizer, ela, essa jovem, ficou livre, está boa. Fisicamente, ela está bem. Porém, dentro dela, o vazio de Deus continua. E esse vazio, se não for preenchido com o Espírito de Deus, o Espírito Santo, então aqueles espíritos, aquele espírito que saiu da depressão, arranja mais sete piores do que ele e voltam para entrar no corpo da pessoa. Então, minha amiga e meu amigo, presta atenção, porque esse exemplo aí é muito claro. Dá uma noção clara do que está escrito na palavra de Deus. Ela entrou depressiva. Ela não podia nem falar. Ela não podia nem... Ela não abria nem a boca. Mas, depois da libertação, ela falou, estou muito feliz. Quer dizer, ela estava feliz naquele momento porque ela tinha se libertado do espírito da depressão. Agora, se ela não receber o Espírito Santo, então a depressão volta e pior do que era antes. Pior do que era antes. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Pastores, bispos, obreiras, obreiros, esposas de pastores, de bispos. Porque um dia sentiram-se muito bem. A oração tirou o mal que estava dentro. E aí, quando a pessoa começou a curtir esse bem-estar, começou até a ajudar os outros, querer evangelizar, querer orientar as outras pessoas, dar o seu testemunho. Bacana, muito bacana. Mas, por não ter preenchido o seu interior, o lugar que os espíritos imundos ocupavam com o Espírito Santo, então a pessoa volta a cair e o estado da pessoa se torna oito vezes pior do que era antes. E é isso que eu queria chamar a sua atenção, minha amiga e meu amigo. Para você avaliar-se, pesar, para você analisar a sua vida interior, sua vida íntima. Você tem o Espírito Santo mesmo? Você tem certeza que tem o Espírito Santo? Porque se você tem o Espírito Santo, você é feliz em qualquer situação. Se você estiver morando na cidade, se estiver morando no campo, se estiver morando no deserto, você vai permanecer feliz, porque a felicidade está dentro de você, que é o Espírito Santo. Agora, se não tiver o Espírito Santo, você não vai aguentar os trancos da vida, você não vai aguentar as aflições, os problemas que o mundo se nos traz. Porque eu posso falar por mim, eu posso falar por mim, no momento em que nós descemos do fundo do inferno, só o Espírito Santo me sustentou, me deu força para aguentar. Mas eu tinha o Espírito Santo, eu já tinha o Espírito Santo, graças a Deus eu tinha o Espírito Santo. Eu tinha buscado, eu tinha recebido. Agora, se você ainda não recebeu o Espírito Santo, mas diz que tem o Espírito Santo, você com certeza vai cair novamente. E vai sentir-se muito mal e pior do que o estado original que você apresentou quando chegou na igreja. Porque é o que está escrito. Quando o Espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, quer dizer, anda pelos desertos, buscando repouso. Você sabe que o Espírito imundo só encontra repouso quando encontra um corpo. Se ele não tiver um corpo para aguentar, ele fica desesperado. Então, ele diz, tornarei para a minha casa. Quer dizer, ele se achava dono do corpo da pessoa. Achava-se a casa dele, achava que era a casa dele. E diz assim, e diz o texto que chegando, encontrou aquela casa onde aquele corpo varrido e adornado, quer dizer, vazio, estava limpo, estava curado. Estava sentindo-se muito bem, mas não tinha o Espírito Santo. Então, não resolve. Porque não tinha o Espírito Santo, não tinha o guarda de Israel, não tinha a sentinela divina, então, os Espíritos vieram e tornaram a entrar naquela vida, naquela pessoa, naquele corpo, e a pessoa se tornou pior, a situação dela foi pior do que era anteriormente. Agora, eu queria que você assistisse esse testemunho, esse depoimento bacana, porque essa mulher foi curada, mas ela não apenas foi curada e sentiu-se bem. Ela correu atrás, buscou o Espírito Santo, e hoje tem uma vida nova. Vamos assistir o depoimento dela. Meu nome é Agda, eu sou esteticista, tenho uma clínica de estética. Aos 14 anos, eu notava uma tristeza, uma angústia, já tive sinais de depressão. E aos 18 anos, eu casei. Mas a depressão já atrapalhava, porque eu gostava de me isolar, eu gostava de ficar sozinha, e ele já reclamava. Seis meses após o casamento, eu engravidei, e com a chegada do nosso bebê, nós achamos que ia mudar. Tanto nós, quanto o convívio com as nossas famílias, iria mudar. E foi mais uma ilusão, porque o meu filho foi uma válvula de escape para mim. Eu não queria gravidez, mas quando eu peguei a criança nos meus braços, foi uma válvula de escape. Então, eu me apeguei muito a ele. Eu idolatrava essa criança, eu amava com todas as minhas forças, tinha uma super proteção. Mas, quando a depressão se alojou de verdade, nem o meu filho queria por perto. E daí, o meu filho foi crescendo com esses altos e baixos da mamãe, que ele falava que não entendia. Desculpa, professor. Esse é o momento mais difícil, porque eu batia nele à toa. E, por N situações, ele perguntava, mamãe, o que eu fiz? Ele perguntava, mamãe, o que eu fiz? Por que você está triste? Eu me recordo dele com 4, 5 aninhos, ele perguntando, você não me ama? E eu amava. Mas eu não queria ninguém por perto. Eu odiava tudo e todos. Eu só pensava em morrer. O casamento acabou. E, quando eu me divorciei, o meu filhinho não quis ficar comigo. Ele tinha 3 anos e 3 meses. E, quando nós fomos para a audiência, eu perguntei para ele, a moça vai perguntar assim, com quem você quer morar? Com o papai ou com a mamãe? Ele falava, com a mamãe não. No término do meu casamento, eu conheci uma pessoa e me tornei amante. E eu me tornei amante, permaneci assim por 8 anos. E, nesse período, sim, veio a gravada depressão, porque eu estava praticamente já todo o tempo sozinha. Eu queria, eu achava que eu amava, que eu queria ele perto, eu queria dividir os momentos com ele, e eu não tinha. Então, assim, eu só tirei a frustração que eu lançava no meu filho e lancei sobre uma pessoa. Eu me recordo que finais de anos, festas, eventos, eu estava sempre sozinha. E eu me trancava. Eu ficava 3, 4, 5 dias trancada dentro de casa. Eu não comia, eu não dormia, eu não queria falar com ninguém. Eu lembro que eu ficava com o telefone do lado e eu só atendia se ele me ligasse. Eu procurei médico, até tomei medicamento quando eu tinha as crises de depressão, mas o medicamento me tombava. Eu ficava drogada. Mas eu não dormia. Eu não me acalmava. Eu não tirava de mim o que a médica havia me proposto, que era aliviar aquela tristeza, aquela angústia. Eu fiquei 5 meses em cima da cama. Eu só levantava para tomar banho. Eu não comia, eu não dormia. E eu comecei a ficar preocupada comigo, porque primeiro eu tentei me matar e eu não consegui. Só que eu comecei a ficar preocupada comigo, porque eu virei, dias e dias, olhando para o teto. Eu não conseguia fechar o olho, eu não sabia explicar qual o tamanho daquele buraco que tinha dentro de mim. Doía muito. Ele já tinha um pensamento de abandonar a família para ficar comigo. Eu não queria, mas já estava aí trocando os papéis. Foi o momento que começou a trocar os papéis. E ele veio de uma família que tinha centro. Vai com a sua mãe, te levo, te busco, porque era um pouquinho distante. E a Universal vem do lado da minha casa. Ele falou, mas nessa não. Qualquer lugar, mas nessa não. Quando ele falou, quando ele falou, não, qualquer lugar menos Universal. Eu pensei, mas por que não Universal? E tem uma catedral bem grande, então era um lugar que eu podia ir escondido. Ninguém ia me ver, ninguém ia me conhecer. E eu lembro que eu ia e eu sentava lá atrás. E houve uma situação que no meio da reunião o pastor manifestou um demônio e o pastor falou para o demônio, tem alguém aqui que hoje você está planejando tal. Eu estava lá atrás, sozinha, quietinha. O pastor falou, se eu mandar você apontar, você aponta? E na hora que o diabo foi apontar na igreja, ele falou assim, Adalí vai sair daqui para se matar. Eu chorei tudo, tudo que doía. Tudo. e o pastor chamou na frente do altar e ele perguntou assim, você que está decidido, falou, Deus, eu não aguento, então pega o que você tem e coloca no altar. Sua vida está em fracasso, sua vida está em caco, sua vida está... E falou tudo que a minha vida estava. Ele falou, coloca aqui no altar e pode ir embora com uma vida nova, porque ele vai te dar uma vida nova. Eu estava muito envolvida com o que o pastor falou, a reunião foi inteira para mim, tudo o que aquele homem falou foi para mim, não tinha outra pessoa ali. E até desculpa expressar, mas na hora que eu cheguei eu falei assim, ó Deus, pó, e coloquei no altar, mas eu bati, eu dei um tapa no altar, falei, ó, é tudo que eu tenho. E teve um determinado dia que ele deu um checkmate em mim, ele falou, se você não parar de ir na Universal, está tudo acabado. Falei, então, eu queria te falar, mas eu não tinha força para te falar, está tudo acabado. Quando eu falei para ele que eu estava trocando ele não pela igreja, mas por Deus, é que assim, até então eu já tinha escutado falar de Deus, mas eu nunca tinha escutado alguém falar dessa paz e me passar essa paz. Quando eu terminei, falei, basta para esse relacionamento, eu quis mudar alguns hábitos. Então, amizades eram um desses hábitos, tinha algumas amizades que eu via que não me fazia bem, não me aproximava nada de Deus, e comecei a me aproximar de pessoas que me traziam informações sobre Deus, eu queria aprender sobre Deus. E aí eu aprendi que essas pessoas, elas oravam. Eu falava, nossa, não se ora só na igreja? Não, você ora antes de dormir, você ora quando acorda. E em uma determinada situação, o pastor falou, de orar de madrugada, de chamar a atenção de Deus, de fazer algo diferente. E quando eu cheguei na igreja, o pastor falou, levanta suas mãos, busca Deus, clama o Espírito Santo. e parecia que tudo ficou vazio, só ficou eu e Deus. E eu falava, convidava o Espírito Santo para entrar na minha vida, chamava Ele, mostrava para Ele que eu já não vivia mais daquela maneira, mas não era porque eu queria algo em troca, eu queria Ele. E recebia o Espírito Santo. Existe paz, porque essa paz interior é algo que é gritante. e eu olhava para as pessoas, tipo assim, será que todo mundo está vendo o que eu estou sentindo? Todo mundo está vendo algo? E eu me recordo que eu fui com uma amiga no cantinho do altar e ela falou assim, o que foi? Por que você está com essa carinha? Está com um brilho, hein? Eu falei, menina, será que todo mundo, em silêncio, assim, cochichando, eu falei, menina, será que alguém mais está percebendo? Tem um negócio aqui dentro, mas é uma paz, é uma alegria, dá até vergonha de sair sorrindo para todo mundo que as pessoas vão achar que eu sou doida, né? Ela falou, não, você recebeu o Espírito Santo. E daí, eu comecei a falar o que tinha acontecido comigo. E assim, hoje, cada situação que vem me alegra muito mais. Essa semana, eu tive três situações com pacientes que elas falaram, você é mais do que uma profissional, você me traz paz, você me traz segurança. eu conto os dias para estar aqui de novo, só para te ver, só para conversar com você. Você é uma conselheira. E eu a abracei e, novamente, né, fui ficar sós com Deus e eu falei para ele quão feliz que eu sou de ouvir, porque, assim, antes as pessoas fugiam de mim, porque eu surtava, porque eu era louca, porque eu brigava, porque eu não sabia lidar com as situações, hoje as pessoas me procuram para que eu possa aconselhá-las. Hoje as pessoas querem estar comigo. Isso que é o mais legal, sabe? O meu relacionamento com o meu filho, nós somos muito mais amigos do que mãe e filho, propriamente dito, porque nós sentamos, nós conversamos, nós rimos. Hoje eu posso olhar no espelho e hoje eu me amo, eu não fico caçando defeito no espelho, porque hoje eu me amo. Eu olho no espelho e falo, eu sou feliz. Eu tenho paz ao acordar e fazer minhas atividades, eu tenho paz se eu estou com problemas, se eu tenho que sair para resolver um problema. O Espírito Santo foi a minha essência. Quando eu cheguei aqui Nem palavras tinha para dizer O mundo desaponta em mim Nem razão eu tinha para viver Mas na hora da oração Um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida Quando eu cheguei aqui Eu era tão carente Um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Nem palavras tinha para dizer Nem palavras tinha para dizer O mundo desapontou Nem razão eu tinha para viver Mas na hora da oração O milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida Quando eu cheguei aqui Eu era tão carente Eu era tão carente Um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Recebi um novo coração Uma nova vida Uma nova vida Quando eu cheguei aqui Eu era tão carente Um farrapo de gente Aprendi a usar a minha fé Hoje eu ando na frente Graças a Deus Olha só, minha amiga Você viu o testemunho dessa moça? O testemunho dela Se enquadra direitinho No texto que nós temos Só que de forma diferente Porque os espíritos imundos Não voltaram para o corpo dela Porque ela já tinha o Espírito Santo E ao invés Dela ter depressão Agora ela ajuda outras pessoas Porque o Espírito Santo Faz usar o corpo dela Tanto que as clientes dela Sentiam-se bem Ou sentem-se bem Em falar com ela Quer dizer, uma pessoa Que era depressiva Que não queria ver ninguém Ninguém Nem o filho Até o filho foi rejeitado Depois que saiu o espírito imundo E o Espírito Santo entrou Aí a vida dela se transformou Hoje é uma pessoa dócil Meiga Uma pessoa útil Útil Para a glória de Deus Instrumento nas mãos de Deus Porque recebeu o Espírito Santo Então, minha amiga E meu amigo O segredo Dessa paz Que você recebe Através dessa transmissão Aqui Desse trabalho Que nós fazemos Diariamente Essa paz Que você recebe Essa confiança Essa segurança Que nós passamos Para vocês Não sou eu Mas é o Espírito Que está em mim Que é o Espírito Santo Então, é isso que faz a diferença É isso que você tem que ter É isso que nós queremos Que aconteça com você Tem que acontecer isso Tem que acontecer isso Se não acontecer isso Não aconteceu nada Você pode ter sido curada De câncer Mas Se não receber O Espírito Santo Você vai continuar Com Vai ficar curada Do câncer No corpo Mas A alma vai continuar Cancerosa E esse é que é o problema Para você ficar livre Do lado de fora E também do lado de dentro Do seu interior Que é mais importante Você tem que receber O Espírito Santo Mas vamos Mais um testemunho Que é interessante também É muito interessante Porque Fala Do Espírito Santo De outra forma Vamos assistir O meu nome é José Faria Castro Eu tenho 63 anos E vim para a igreja De uma forma Conturbada Cheguei aqui Usava Álcool Jogava muito Adulterava Me prostituía E muitas vezes Para preencher Um vazio Que aconteceu No decorrer dos anos E isso veio acontecendo Com o passar dos tempos Eu comecei novo Na vida de casado Com 21 anos Nos casamos Vivemos bem Um ano Dois anos Três anos Quatro anos Depois Foi acontecendo As coisas Crise de quatro anos Crise de sete anos Crise de dez anos Poxa O casamento Não é para viver em crise O casamento É para se viver Cada dia melhor Daí veio o primeiro filho A minha filha E nós começamos A sentir falta Da minha esposa A cuidar Dedicar mais Porque eu trabalhava fora Estudava Ela trabalhava fora Daí comecei a procurar Fuga Na bebida Comecei a beber socialmente Então bebia em casa Bebia com os amigos Até o dia que comecei A frequentar O bar A pedir Dose de bebida Jogava na loteria Jogava no bicho Jogava no Quem conhece Jogava no noturno Jogava no mineiro Jogava em tudo Quanto era jogos Do bicho Naquela ilusão De que jogando dez Poderia ganhar cem Nunca ganhei Nunca ganhei Então é Uma perda de tempo As pessoas acham Que elas vão Acabar ganhando Mas não ganham nada Mesmo sendo formado Mesmo trabalhando Tendo um bom emprego Eu acabei Saindo da empresa Fui demitido Saí da empresa E não consegui Mais emprego Então eu fiquei Desempregado Durante onze meses Sendo formado Apresentando Diversos currículums Apresentando Diversas características Positivas E não consegui Um emprego A minha mãe Por ela perceber Que eu estava Descambando Porque mãe Sempre tem aquele Senso autocrítico Ela conhece Não adianta você Falar Não, tá tudo bem Tudo bem Minha mãe Ela começou a fazer A campanha Antiga campanha Da família Então Ela fazia por mim E fazia pela minha irmã Sabendo da minha situação Que já estava Em crise Meu casamento Que eu estava Passando por problemas Já começando Problemas financeiros Ela começou A fazer essa campanha Como nós Tínhamos mudado De bairro Ela morava Na zona norte Fomos para a zona leste Eu ia jogar Futebol de salão Tomar minha cervejinha Tomar minha bebida Com os amigos E pegava ela Na saída da igreja E levava para casa E aí Isso foi indo Foi indo Até que o dia Ela falou Quando é que você Vai entrar na igreja Eu falei Ah, eu não vou entrar não Nem amarrado Eu entro nessa igreja Eu tinha um ranço Porque eu tinha visto O evento do Maracanã Maracanã Maracanãzinho E toda a mídia Sempre falou mal Então Mesmo eu sendo esclarecido Tendo que ler Tendo faculdade Estudando Eu não me importava Com a veracidade De informações A igreja universal Rouba as pessoas A minha mãe Vai na igreja E eu digo Que ela é roubada Pelos pastores Eu ofendi muito Minha mãe Já falecida Mas Eu ofendi muito Eu cheguei lá Num momento De desespero O dia que Você recebe Um laudo De um médico E diz assim A tua esposa Tem que fazer Uma cirurgia E ela tem 50% De chance De ficar boa E ela tem 50% De chance De ficar Uma pessoa Paralítica Da cintura Para baixo Daí eu não tinha Como recorrer A ninguém Não adiantava Recorrer A santa Recorrer ao santo Recorrer ao pai De santo A mãe de santo Eu tive Que recorrer Ao grande pai Foi quando Eu acabei Cedendo Aquelas orações Que mãe sempre faz Aquela roupa Que ela leva Escondida Da gente Que ela unge Que ela prepara Acabei indo Com ela E foi onde Eu recebi Imposição de mãos Recebi oração E descobri Que existia Um ser Que poderia Me ajudar Ouvindo a palavra Dos pastores Eu ouvi Eu falei Poxa Quem é esse Deus Quem é esse Jesus Que pode fazer milagre E foi onde Eu passei A acreditar Que ela teria Condições De sobreviver Nessa cirurgia E passar muito bem Depositei A esperança Nas palavras Que eu ouvi Dentro de um culto Da igreja E o pastor Chamou Quem queria Aceitar o Senhor Jesus Lá na frente Porque eu sempre sentava Minha mãe queria sentar Na frente Eu falava Não, eu vou sentar Lá atrás Meu lugar é lá atrás Eu não quero chegar Lá na frente E aquele dia Eu fui lá na frente O chamado Foi tão forte Que eu fui lá na frente Eu pus a mão no altar E falei Eu dependo do Senhor Eu quero que o Senhor Venha fazer algo Na minha vida A vida está difícil Eu não tenho mais A quem recorrer E quando chegou Nesse dia Eu fui decidido A me batizar Foi num domingo Acabando o primeiro culto Daí sim Eu comecei A usar a Bíblia Que eu já tinha ganho Há muitos anos Antes mesmo de casar Eu passei a usar Aquela Bíblia Que eu não Pra mim Era um objeto de móvel Ficava em cima do móvel Eu passei a usar Passei a ler Passei A meditar A pensar O que estava escrito Porque até tal Eu achava que era Uma história Contada Foi aonde Houve a mudança Começou Vamos dizer A lapidar Um carvão bruto A se tornar Um diamante Aconteceu Exatamente isso Eu fui lapidado Larguei bebida Larguei adultério Larguei prostituição Larguei jogos E acima de tudo Pedi perdão Pra minha esposa Porque Ela Não sabia Dessas coisas A gente fazia Sempre escondido Como a maioria Das pessoas fazem O batismo Com o Espírito Santo Aconteceu Foi numa primeira reunião Que eu participei No antigo Brás Então Esse dia Foi um dia Muito importante Pra mim Eu estava numa vigília Participando De uma vigília No antigo Antiga Catedral do Brás Que era um cinema Depois se tornou A igreja do Brás E naquela madrugada Eu Tive um encontro Fenomenal Com o Senhor Jesus Foi um encontro Onde Tudo Que eu imaginava Aconteceu Foi a realização Dos meus sonhos Eu imaginava Que eu teria Um braço forte A me apoiar Eu tive um braço forte Sem dúvida alguma A sabedoria Foi algo que eu adquiri Naquele momento Dali pra frente Passou A mudar Muita coisa Na minha vida A nossa vida Foi transformada A partir do momento Que você tem Consciência Das coisas É algo Muito importante Você começa Uma Revolução Na sua vida Primeiro Uma revolução Interna Então eu posso Dizer com certeza Que eu me tornei Um bom marido Nós estamos juntos Há 42 anos Acabamos de completar E nós vivemos Muito bem Com 63 anos Os dois Estamos em lua de mel Sempre Constantemente É muito importante A família É muito importante E que todas as pessoas Devem pensar Sempre Você que é Marido Você que já é pai Você que não é pai Você tem que pensar Sempre Naquela pessoa Que está do seu lado O Espírito Santo É tudo Não tem Vamos dizer É o bem maior Ouro Diamante Outras pedras Preciosas Não existe Sem ele Você não consegue nada Caminhava Por estradas Tão desertas Eu sofria Mesmo assim Eu procurava Meus amigos Não podiam me ajudar Eu sofria Mesmo assim Eu caminhava Deparei Com um pranto No meu rosto E caí Sobre pedras E espinhos Quando tudo Terminava Para mim Eu ouvi Uma voz Dizendo assim Estou aqui Sempre com você O pai nunca Abandona O seu filho Eu percebi Que era a voz De Deus Como é linda E divina Luz Aprendi com Deus A ser feliz E caminhar Com Jesus Jesus Quero ser Para o Senhor Tudo que eu não Sabia Agradeço Ao Senhor Todos os dias Obrigado Senhor Obrigado Meu Deus O Senhor Pois Jesus Na minha vida Obrigado Senhor Obrigado Meu Deus O Senhor Pôs Jesus Na minha vida Obrigado Meu Deus Obrigado Senhor O Senhor Pôs Jesus Na minha vida Pôs Jesus Através do ensino da Bíblia E da oração Toda quarta-feira Aprendemos a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Para nossas vidas É na reunião De quarta-feira Que muitas pessoas São batizadas Com o Espírito Santo Através dos ensinamentos Eu entendi Que quem tinha O Espírito Santo Era forte Eu vi Deus Me dando O Espírito dele Me dando Colocando dentro de mim A força dele Eu me senti inteiro Cheio de luz Foi a coisa Mais marcante Mais linda Que já aconteceu comigo Você que decidiu Seguir os caminhos Da fé Se batizou Nas águas Ou já é membro Do corpo do Senhor Jesus Mas precisa de forças Para continuar a caminhada Não deixe os afazeres Deste mundo O distraírem A escola da fé Precisa fazer parte Da sua semana Esteja conosco Toda quarta-feira Às 10 horas 15 horas E 20 horas No templo de Salomão Ou em uma universal Quando a pessoa Está vivendo No pecado Ela faz Será que tem saída Para mim? Mas eu já matei Eu já estuprei Eu já fiz tanta maldade Eu já fiz tanta Perversidade Será que Que existe chance Para mim? Existe Minha amiga Minha amiga Esse é o Deus De amor Esse é o Deus De misericórdia É um Deus De justiça É um Deus justo Mas é um Deus De compaixão De misericórdia De amor De perdão E Ele só quer ver Em nós A humildade Sinceridade Verdade Sinceridade Verdade Isso que agrada A Deus Quando há Essa expressão Sincera Quando há Verdade Quando a pessoa Verdadeiramente Diz Oh meu Deus Eu sou um lixo Eu sou um lixo Se o Senhor existe Então tem misericórdia Me dá uma chance E Deus dá Porque Ele é bom E a sua misericórdia Dura para sempre Agora O mais legal O mais bacana Não é que Deus é grande Que Deus é justo Misericordioso Que Ele perdoa O mais bacana É que Ele Em toda a sua infinita grandeza Ele vem Para fazer morada Dentro de nós Nesta quarta-feira Nós temos aquela reunião especial Em todas as igrejas Universal do Reino de Deus O dia inteiro Pela manhã Tarde e à noite Nós temos reuniões Em que se ensina Em que se ensina A palavra de Deus E Se busca o Espírito Santo É lógico Se você não tem interesse Em aprender De Deus Você não tem interesse Então não venha Porque muitas Muitas são as pessoas Que querem As bênçãos Querem a cura Querem a libertação Querem o pão e o peixe Mas não querem O doador do pão e do peixe O criador Então se você é uma criatura Que tem interesse Em conhecer mais De Deus Em receber o Espírito Santo Em ter um envolvimento Mais profundo Com Deus Então nesta quarta-feira Pela manhã Na tarde Na noite Em qualquer igreja universal Do Reino de Deus E aqui no templo O horário Dez horas da manhã Três da tarde Também Às oito da noite Você Será muito bem-vindo Não tem que pagar Absolutamente nada Muito longe Daquilo Dos fake news Que existem por aí Aliás Por falar em fake news Nós temos aí Um fake news Que vale a pena A gente Assistir A história Dessa criatura Vamos assisti-la Meu nome é Bianca Neres Sou de Santana de Parnaíba Sou informada Em recursos humanos Eu ouvia muitas informações A respeito da igreja universal Falavam que Para chegar no céu Tinha um pedágio E esse pedágio Chamava-se Edi Macedo Então isso Me causou Revolta Me causava Um certo ranço A ponto de eu De eu rejeitar Aquele lugar Por mais que Eu tinha testemunhos Assim Que eu via Esporadicamente Na televisão Mas aquilo ali Não surtia efeito Porque as pessoas Diziam que era pago Então eu não tinha interesse A minha vida Ela estava no fundo do poço Eu tinha problemas Em todas as áreas Na vida financeira Não parava emprego Nome sujo Não dava certo em nada Na vida espiritual Eu via vulto Ouvia vozes Eu sofria com terror noturno Não conseguia dormir Às vezes Eu tinha um vazio Eu tinha um vazio muito grande A ponto de eu chorar Do nada Eu queria estar sempre No meio de pessoas Para esquecer aquela dor Para esquecer aquele vazio Então eu comecei a procurar Alívio Na bebida Na balada Em homens Foi através de um convite De uma pessoa Que tinha uma vida Muito conturbada De vícios De sofrimento E eu vi que a vida dela mudou Ali na Igreja Universal E aí foi quando Eu me dei a chance Porque eu já tinha recebido Diversos convites Dessa pessoa Para poder ir até lá Mas eu sempre dava desculpa Não queria ir Tinha desânimo E um dia Eu falei Não, hoje eu vou Eu não tenho nada a perder mesmo Minha vida já está toda destruída Eu cheguei receosa Pelo ambiente As pessoas Eu imaginei que A primeira coisa que aconteceria É o julgamento Quando eu pisasse o pé lá As pessoas viriam me julgar E não foi isso que aconteceu Foi surpreendente Eu diria Porque quando eu pisei Os pés lá Eu fui muito bem recebida As pessoas me acolheram De uma forma Que nunca ninguém Tinha feito antes A reunião foi algo Que até hoje Eu não esqueço Porque foi muito Foi completa na verdade Ela falou De todas as áreas Da minha vida Era como se o pastor Soubesse o que eu estava vivendo Como se aquela reunião Fosse só para mim E naquele dia Eu saí dali com uma alegria Que eu nunca tinha encontrado antes Conforme eu fui me envolvendo Com as coisas de Deus Aquele vazio foi arrancado De dentro de mim Eu já não tinha mais Aquele desejo de morrer Que me acompanhava Desde a infância Aquele pensamento de inutilidade Aquele pensamento de inutilidade Eu me sentia inútil no mundo Eu já não tinha mais aquilo Eu não ouvia mais vozes Já não ouvia mais vultos Conseguia dormir Ter noites tranquilas De sono Já não chorava mais Por nada Assim à toa Eu me entreguei Eu deixei tudo Abandonei tudo no mundo E conforme passou o tempo Eu fui Fui me entregando O Espírito Santo foi me moldando Foi me limpando Foi me lavando Eu lembro que o pastor falou Que a gente ia colocar Toda a nossa força Se a gente querer receber O Espírito Santo A gente tem que se entregar Por inteiro Para que ele venha por inteiro Ele não faz nada pela metade E ali eu via a oportunidade Então eu buscava de manhã De tarde e de noite Eu ouvia a programação Todinha da igreja E aí quando tinha busca de manhã Eu buscava No meu horário de almoço Eu buscava à noite E numa terça-feira Eu assistindo o programa Obreiros em Foco Quando acabou a busca Com o bispo Sérgio Eu dei continuidade Eu falei Meu Deus, é hoje É hoje Eu não aceito que seja outro dia É hoje E continuei buscando Buscando, buscando Até que o Espírito Santo veio Ele traz uma alegria Que a gente transborda Ele dá uma paz Que você pode passar Na dificuldade que for Você dorme em paz Você acorda tranquilo Você tem a certeza Que vai dar certo É o refrigério Para aquele dia de guerra Aquele dia de luta Onde deu tudo errado Mas você está sorrindo Porque Ele traz isso Foi surpreendente Inesperado Eu encontrar Deus No lugar que eu Mais desprezava Aquilo ali atrasou A minha vida Num ponto Deu sobreprejuízos Emocionais Deu ter marcas Muito profundas Porque se eu não tivesse dado Ouvido Eu teria chegado antes Não teria sofrido Tanto que eu sofri E teria sido feliz Muito antes Você que tem vivido Assim como eu Ou tem passado Por situações Muito mais complicadas Deixe de lado Preconceito Pensa em você Como na minha vida Me ajudaram Me ensinaram A fé Para transformar A minha vida Vai acontecer com você Através do ensino Da Bíblia E da oração Toda quarta-feira Aprendemos a boa Perfeita E agradável Vontade de Deus Para nossas vidas É na reunião De quarta-feira Que muitas pessoas São batizadas Com o Espírito Santo Foi o dia mais feliz Da minha vida Foi o dia que eu recebi Foi o Espírito Santo Ali o Espírito de Deus Veio sobre mim E eu fiquei tomado De um gozo De uma paz De uma alegria Sobrenatural Fora do comum É inexplicável Não trocaria ele Por nada O Espírito Santo Para mim hoje É a saída Eu prefiro morrer Do que trocar O Espírito Santo Por qualquer coisa Ele é em primeiro lugar Na minha vida Não deixo ele por nada Você que decidiu Seguir os caminhos Da fé Se batizou Nas águas Ou já é membro Do corpo do Senhor Jesus Mas precisa de forças Para continuar A caminhada Não deixe os afazeres Deste mundo O distraírem A escola da fé Precisa fazer parte Da sua semana Esteja conosco Toda quarta-feira Às 10 horas 15 horas E 20 horas No Templo de Salomão Ou em uma universal Graças a Deus Então minha amiga E meu amigo Você tem visto Pessoas Todas elas São unânimes Em dizer O Espírito Santo Depois do Espírito Santo A minha vida foi outra Eu passei a ter paz Alegria Eu passei a viver Eu passei a me amar Eu não ouço mais vozes Eu não vejo mais vultos Eu não tenho mais insônia Eu não sou uma pessoa Chorona Nada disso Triste Nada disso Porque o Espírito Santo Me deu uma alegria Que é contagiante As pessoas Veem essa alegria Então o Espírito Santo É a solução Agora Você precisa entender Uma coisa O Espírito Santo Para quem não conhece O Senhor Espírito Santo O Espírito Santo É o Espírito do Senhor Jesus Ou melhor O Espírito Santo É o Senhor Jesus Cristo Em Espírito Em Espírito Em Espírito Porque se fosse Em carne e osso Ele não poderia entrar na gente Mas como é Espírito Então ele pode entrar Dentro da gente Morar conosco Fazer morada Em nossos corpos Por toda a vida E depois Na eternidade Então Minha amiga Meu amigo Essa é a maior revelação Que nós recebemos Nesses últimos tempos O Espírito Santo Se você O tem Então você se torna Uma pessoa Mais abençoada Da face da terra Pode ser que haja Alguém feliz Mas ninguém vai ser Mais feliz do que você Você se torna A pessoa mais rica Rica Da face da terra Pode haver gente Tão rica Quanto você Mas Mas não Porque o Espírito Santo Enriquece a nossa vida Ele enriquece Tanto 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 A nossa vida Que A gente não esquenta Nem a cabeça Com as coisas desse mundo Porque A riqueza está dentro de nós Então O Espírito de Deus Minha amiga Meu amigo Que É outra coisa Que é extremamente Interessante Ele quer Fazer morada Em você Ele quer fazer Do seu corpo O templo A morada A vivenda Ele quer habitar Dentro de você E quando ele Fizer isso Mas ele só faz isso A seu convite Você tem convidado Mas não é convidar assim Ó Espírito Santo Pode vir Não Não é assim Você tem convidado Se entregando Rasgando a sua alma Rasgando a si mesmo E se colocando Se depositando No altar Dele Ó Meu Deus Está aqui A minha vida Eu te ofereço A minha vida Como oferta Como oferta Não Ele próprio Vem fazer morada Dentro de você Então é assim É o tudo seu Pelo tudo de Deus É o tudo que você é Pelo tudo que Deus é É o tudo que você tem Pelo tudo que Deus tem E agora Você toma Você quer Então Se você quiser Você pode receber Até agora Vamos falar com ele Em nome do Senhor Jesus Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Em nome do Senhor Jesus Meu Pai Eu sei que o Senhor Está me assistindo O Senhor está Me ouvindo E não somente a mim Mas a todos Quantos estão ligados Conosco nessa programação Esteja onde estiver No presídio No sanatório Num hospital Numa clínica Em casa Qualquer lugar Qualquer lugar E qualquer que seja A situação dessa pessoa Seja ela mocinha Ou bandida Não importa Não importa O que ela fez Ou deixou de fazer O que importa É o seguinte Que o Senhor vê Cada um de nós Nesse instante Naturalmente Que nem todos Estão dispostos A dar o seu tudo Pelo tudo teu A trocar O seu tudo Pelo tudo teu Mas há pessoas Eu tenho aqui O discernimento Que há pessoas Que neste momento Dizem Eu quero Eu estou pronto Eu estou pronta Então meu Pai Essa criatura Que está pronta Para se lançar Para mergulhar Na tua palavra A fé A fé na tua palavra Mergulhar A sua vida No teu altar Neste lugar Onde ela estiver Onde ela estiver Agora Nesse momento Que o teu espírito Venha Fazer Completar A vida dela Porque é Porque é no nome Do Senhor Jesus Que nós te pedimos E te agradecemos E todos os que Crem de verdade Digam amém E graças a Deus Quando todas as portas Do mundo Estiverem fechadas E você Perceber que as verdades Estão todas erradas Quando você Quando você Não tiver no mundo Nem mais um amigo Não tiver Mais ninguém A seu lado Que lhe dê abrigo Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará A salvação Pois é, minha amiga E meu amigo ouvinte Nós vamos ficando por aqui Amanhã estaremos de volta Neste horário E nesta emissora Tentando levar pra você Aquilo que Deus nos tem dado Eu vou tirar até meu óculos Pra você enxergar bem Os meus olhos Olha aqui, ó Os meus olhos Receba a vida Aí onde você está Receba a força Vigor Receba do espírito Que Deus tem nos dado Amanhã estaremos aqui Neste horário Nesta emissora Deus abençoe a todos E até lá Em nome de Jesus Só Jesus Nos espera ansioso E de braços abertos Só Jesus Guiará nossos pés Aos caminhos mais certos Basta apenas você aceitar As verdades sagradas Que estão todas escritas Que estão todas escritas na Bíblia E são confirmadas Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Poderá Lhe dar a mão Só Jesus Só Jesus Só Jesus Só Jesus Lhe dará A salvação A salvação Legenda Adriana Zanotto